Milhares de paquistaneses participaram no funeral do fundador do Partido Islamista TLP, criado para protestar contra as reformas das leis anti-blasfémia. Hadi Musain Rizvid, 54 anos de idade, morreu na quinta-feira, na cidade de Lahore, depois do que um porta-voz do partido descreveu como uma febre. Dias antes, Rizvid havia liderado protestos na capital Islamabad contra a França, exigindo a expulsão do embaixador francês no país. Os protestos tiveram lugar depois de declarações do presidente francês Emmanuel Macron, segundo as quais o direito de criticar o Islão faz parte do direito de expressão. O clérigo gozava de grande popularidade no Paquistão, em particular na província do Punjab, onde se concentra uma grande parte da população.